Pelo que chama estas ginásias? Ah, tá bom! Pena lá! Pena lá! Pena lá! Toma! Leva! Pesa! Pesa! Se der regra! Se der regra, deixa eu a minha espécie! Esse regra tá ótimo! Ele é regra, ele é regra! Subindo aí no nosso palco! Serginho! Beleza! Dorival, aqui, Dorival, levam a agradecer aos nossos colaboradores. Ele, Bartos José Carlos, Cláudio Saquinhos, João João Henrique, Daniel Dupar, Salles, Neutinho Salles, Lojas Colômbia, Paris Confeições, Delicadas Enxovares, Rojão Duvalho, Adaria Record, doutor Dubuta, Sidio Sorvendeiro, Len Bella. Eduardo Carvalho, Sílvio Norque, Boutor Gabriel… soldes, Las Cas cons, box mais. Andretta, Litoral, Whoa, Arthur Derivon, Kláfriga. Juntada aqui, André A wedera alimenta heraltado a gente, Bralha Lidi ― tudo pronto? Vamos lá gente, agora, o artista quer? mais tarde vocês vão pelos dentear a vantagem vamos lá NERALU NERALINHA 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 A FAMO NA SURABA DEMOS NERALINHA A FAMO NA SURABA A FAMO NA SURABA O CILO OLE CHINITE A FAMO NA SURABA NERALINHA VEM TODA SUPERITOR Amém! Amém. 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 Alcaneza, acabou de chegar aí a dom para a revelação do Paraná. Olha o Silvano e Paulo Fahir, estão com um grande sucesso.